Bem-vindo a mais um podcast do Sr. Tanquinho. Eu sou o Guilherme. E eu sou o Rony. E aqui a nossa missão é deixar você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. Lá você vai encontrar de tudo, desde farinhas, farinhas de amêndoa, farinha de amendoim, farinha de coco, farinha de linhaça, adoçantes, xilitol, eritritol, estévia, dentre muitos outros temperos e produtos naturais feitos com comida de verdade. O mais legal é que a gente conhece a dona, é a Eliana. A gente já até entrevistou aqui no podcast. E a Eliana nos garantiu que ela está sempre procurando na internet para garantir que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa. Que, segundo a gente, são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é o seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Waikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho, porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado. E o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa. E é por isso que hoje o Waikito é um dos patrocinadores aqui do podcast. A gente recomenda que você conheça esse aparelho se a sua intenção é saber o seu nível de cetose. É só acessar o Waikito, que é u-a-i-k-e-t-o.com.br. E ele tem esse nome porque, além de ser brasileiro, ele é mineiro. Então, nada melhor que um trocadilho Waikito. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Este podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa, na área de membros especial, todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado, inclusive, pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast. E tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Vamos para o episódio. Olá, Tanquinho. Olá, Tanquinha. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. Esse aqui é uma edição comemorativa. A gente está no nosso centésimo episódio. Está sendo lançado quase quatro anos depois de começar o podcast e um pouco mais de sete anos após a gente começar o Sr. Tanquinho. Então, esse é um episódio especial com dúvidas comuns que o Rony e eu recebemos sempre de vocês. Até porque tem cada vez gente nova entrando, muita gente que não conhece o nosso trabalho desde o começo. Então, esse é um podcast especial para sanar essas dúvidas e ainda abordar uma questão, outra de alimentação e saúde que vocês sempre perguntam para a gente. Tudo bem, Rony? Opa, fala, Guilherme. Tudo bem? Espero que esteja tudo bem com os tanquinhos e tanquinhas que estão nos ouvindo também. E é muito legal a gente estar aqui depois de quatro anos do primeiro episódio do podcast, depois de sete anos do início do site, para trocar essa ideia de novo, o episódio número um. Se você não ouviu, pode ouvir depois de ouvir esse. É justamente a gente batendo um bate-papo sobre a gente, apresentando a gente o podcast. E agora a gente resolveu fazer esse mesmo bate-papo entre nós dois, só que, como o Gui falou, abordando algumas perguntas que a gente recebe bastante a respeito da gente, e não só de vocab e jejum, como a gente costuma fazer nos outros podcasts. É verdade. Eu lembro daquela tarde chuvosa na cidade de Sorocaba. Depois a gente pode até contar um pouco dessa história de onde a gente foi e voltou nesses anos todos. Mas eu acho que a primeira pergunta que muita gente que chega no Sr. Tanquinho acaba fazendo é quem são vocês? Onde vocês se conheceram? São irmãos? São um casal? Vocês são primos? Vocês são o quê, afinal de contas? Essa pergunta é boa, é que afinal foi graças a gente ter se conhecido que a gente criou o podcast do Sr. Tanquinho e o Sr. Tanquinho juntos, né? Caso contrário, não seria possível. E, na verdade, a gente se conheceu na faculdade. Eu e o Gui fizemos faculdade de engenharia. Eu sou formado em engenheiro naval e o Gui engenheiro elétrico. E foi lá na Poli, em 2009, que a gente se conheceu. E começamos nossa amizade lá. Então, nós somos amigos desde 2009, que faz aí 12 anos. Estamos gravando esse episódio em fevereiro de 2021. E sócios aí no Sr. Tanquinho desde 2014, né? Que começamos esse projeto. Na verdade, sócios mesmo foi em 2016, que virou uma sociedade. Antes era só um blog, era um projeto aí das nossas paixões. E muita gente se pergunta como é que dois engenheiros estudaram engenharia na USP, como é que eles acabaram escrevendo sobre alimentação saudável, fazendo receita, colocando no YouTube, respondendo caixinha de perguntas no Instagram, sobre o que quebra o jejum. Como é que tudo isso veio a acontecer? Essa pergunta é boa. E é sempre bom a gente relembrar isso, porque a gente sabe que o nosso público está sempre tendo pessoas novas. Então, muitas vezes a pessoa não ouviu o primeiro podcast, não leu o nosso sobre lá no site. E é importante, é legal saber como que a gente chegou até aqui, né? Apesar da nossa formação ser engenharia, como o Gui falou. Na verdade, quando eu conheci o Gui, em 2009, ele era bem gordinho e tinha esse desejo de emagrecer. Então, uma das coisas que a gente conversava era justamente sobre isso. Eu tinha o desejo de ganhar massa muscular, entrar na academia, que foi a primeira coisa que eu fiz depois que eu passei na faculdade, foi me matricular numa academia. Então, nós dois tínhamos esses desejos distintos, porém relacionados à forma física. E foi então que o Gui acabou indo no intercâmbio para a Holanda e lá ele começou a entrar em contato com, digamos, outro conhecimento e começou a gerar resultados. Então, o Rony e eu nos conhecemos em 2009, como a gente falou. Esse tempo todo a gente foi nutrindo uma amizade e tal e a gente continuou cada um na sua busca, né? Buscando emagrecer e não vendo resultado. O Rony buscando ganhar massa muscular e também sem muito sucesso, né? Em 2012, em 2012 eu fui aprovado por uma bolsa de estudos na Holanda, que eu passei o ano de 2013 lá, morando, estudando, trabalhando também, fiz um estágio lá. E foi lá que eu tive contato com esse conhecimento. E esse conhecimento me ajudou a emagrecer. Isso, com certeza, contou muitos pontos para mim, porque não só foi a primeira coisa que realmente funcionou, mas também foi a primeira coisa que funcionou e era mais fácil do que aquilo que eu fazia antes. Antes eu tentava contar caloria, tentava sair da mesa com um pouco de fome, tentava comer a cada poucas horas, fazendo um monte de marmitinha. E aí, lá eu aprendi que não precisava de nada disso. Então, era mais fácil, dava mais resultado, era mais gostoso. E fiquei com aquela sensação de mais pessoas precisam saber disso. E deve ter outras pessoas com esse mesmo problema que eu tive esses anos todos, mais gente fazendo as coisas do jeito ineficiente, né? Para não dizer o jeito errado ou o jeito burro, porque se não estava funcionando, era claramente errado, pelo menos para mim. E a gente já quis divulgar isso. E o Rony também começou a aprender sobre esses assuntos, porque viu que talvez o que sempre se lia por aí, sempre se ouvia falar por aí, não estava certo. Então, também começou a mudar os treinos e ter alguns resultados de ganho de massa muscular. E depois a gente foi aprofundar muito mais, com muito mais experimentos, né? A gente fez muita coisa em termos de experimentos com a gente mesmo para ganhar massa muscular com uma dieta low-carb ou cetogênica. Não tinha muita informação a esse respeito, tanto que a gente compilou tudo isso, né? Recentemente, depois de sete anos desses experimentos todos no programa do Projeto Tanquinho de Hipertrofia. Mas, depois que a gente voltou do ano, a gente só queria basicamente difundir essa mensagem, né? Eu acho que o que aconteceu foi que a gente viu que tinha um conhecimento muito bom, principalmente em inglês, e a gente ficou revoltado, digamos assim, por não ter tido acesso a essa informação antes. Então, o Gui sofria, digamos assim, para emagrecer e não conseguia. Eu fazia um monte de coisa mirabolante na academia, do tipo, chegar aí seis vezes por semana na academia, treinos de uma hora e meia, duas horas, passar em nutricionista que mandou comer a cada duas horas um monte de fruta. Então, eram coisas assim, bem... que davam muito trabalho para não dar os resultados que eram... que seriam justos, digamos assim, por esse trabalho. E quando a gente começou a estudar, assim, abriu nossa cabeça para ver que, pô, provavelmente tem alguma coisa que é mais fácil, mais alinhada com o que a gente gosta, porque se é uma pessoa que gosta de treinar duas horas por semana, duas horas por dia, todos os dias, ok, mas não era o nosso caso. A gente não tinha nem tempo para isso, né? A gente fazia poli, uma faculdade integral, aí estudava, e mais cedo ou mais tarde começou a estagiar, começou a fazer TCC, começou a fazer Sr. Tanquinho. Então, a gente não queria perder uma grande parte do dia, todos os dias, na academia. E o Gui também não queria ficar passando fome depois de todas as refeições para emagrecer. Então, a gente viu que tinha um caminho que era mais simples, que dava mais resultados e que era mais alinhado com o nosso estilo de vida. A gente quis difundir toda essa informação e foi assim que surgiu a faísca para a gente começar o Sr. Tanquinho. Foi essa a nossa vontade de ser um blog que a gente queria ter conhecido antes. Exatamente. E acho que uma coisa engraçada que vem daí é que muitas pessoas às vezes perguntam, mas vocês mantêm a dieta sempre, né? E claro, a gente faz uma exceção aqui e ali, mas 90% do tempo, 95% do tempo a gente faz jejum intermitente, uma dieta baseada em comida de verdade, low carb. E as pessoas falam, muitas pessoas falam, vocês são muito disciplinados. Mas a verdade é que é bem mais fácil ter disciplina fazendo isso, que é uma coisa que a gente gosta e que funciona, do que a gente teve disciplina todos aqueles anos antes fazendo o que era errado. Então, se a gente conseguia ter a disciplina de treinar na academia seis vezes por semana, comprar suplemento e ficar ali sem ter resultado, então ficar passando fome, fazendo marmitinha, sem ter resultado, é muito mais fácil fazer uma coisa que dá menos esforço, mais resultado, né? Acho que essa disciplina já veio lá de trás e a gente observa isso nos nossos alunos também. As pessoas que já tentaram outras dietas antes e tinham a disciplina, mas a dieta não funcionava, quando elas mudam para os nossos programas, elas têm muito mais resultado. A gente acompanha olhos vistos, a evolução, elas têm essa mesma sensação de como é que eu não descobri isso antes? Enquanto, às vezes, a pessoa que nunca tentou realmente uma dieta, nunca se dedicou de verdade num programa de dieta ou treino, ela, às vezes, se impressiona um pouco mais que ela nunca teve que exercitar essa disciplina, né? Mas acho que esse componente, o fato de a gente ter sido disciplinado de um jeito burro para muito mais fácil ter disciplina hoje em dia de um jeito mais eficiente. É, tanto porque se encaixa bem no nosso estilo de vida, no que a gente gosta, quanto porque a gente já era disciplinado e tem o fator resultado, né? Quando você vai vendo o resultado, você fica mais animado, mais motivado a continuar. Quando você se sente bem, também é mais um fator de motivação. Eu lembro que nessa época almoçava no bandejão lá da USP, levava vários lanchinhos, comia pão várias vezes ao dia, era café da manhã, lanche da manhã e no lanche da tarde tinha pão. Aí o almoço era bastante arroz com feijão, jantar também na casa dos meus pais. E isso não era bom para mim de diversas formas. A pele era bem pior, apesar da idade, também pode ter esse componente, mas a pele era bem pior. Eu tinha queimação várias vezes durante a semana. Então, sem contar outros resultados de forma física, só isso já valeria a pena. E isso melhora também, você tem mais energia, mais disposição, menos fome ao longo do dia, não precisa ficar pensando em comida toda hora. Então, foram tudo coisas que contaram para esse fator de aderência para a gente. Exato. E acho que um ponto legal para a gente falar agora também é por que tem esse nome, Senhor Tanquinho? O que a gente achou que ia fazer quando começou o site e acabou se tornando, né, Rô? É legal mesmo, que essa é uma pergunta que bastante gente faz. E é verdade, né, nosso foco atualmente no Senhor Tanquinho, assim podemos dizer que a maior parte das postagens tem um viés tanto de a pessoa ter mais saúde quanto da pessoa emagrecer, que a maior parte do nosso público é emagrecimento, né, não dá para a gente negar, apesar da gente ter o programa Projeto Tanquinho de hipertrofia. A gente tem gente que chega para a gente por outras questões, né, às vezes a pessoa tem refluxo, às vezes tem problema com acne, às vezes tem vários problemas que são melhorados ou até curados com a dieta. Mas, mesmo se somar todas as diversas questões separadas que melhoram com a dieta, diria que 80% das pessoas chega precisando ou querendo muito emagrecer. É verdade. E só que no começo, como a gente estava contando aqui da história do site, o que aconteceu foi que nós éramos dois homens, assim, jovens, né, na faixa dos 22, 23 anos, que queríamos fazer uma recomposição corporal. O Gui queria emagrecer e ganhar massa muscular e eu queria ganhar massa muscular com definição, né, sem ganhar um monte de gordura com isso. Então, a gente pensou, no início, que o Sr. Tanquinho seria para esse público, um público mais ou menos dessa faixa etária, né, dos 20 aos 35, 40 anos, principalmente homens que buscam uma recomposição corporal. Só que no final das contas, conforme a gente foi escrevendo, assim, a gente foi sendo direcionado a espalhar o conhecimento a respeito de saúde e emagrecimento e menos de ganho de massa muscular e definição muscular. Eu acho que, na época, né, como nós dois éramos saudáveis, a gente nunca teve tanta essa preocupação com saúde. Você mencionou que às vezes tinha queimação e tal, mas você não pensava nisso. Não era uma questão que você falava, puxa vida, tenho queimação, preciso me endereçar isso. Eu era gordinho, mas meus exames de sangue pareciam estar ok. Ou pelo menos estavam ok naquela época, né, talvez se continuasse com aquele estilo de vida, teriam dado uma piorada depois de um tempo. Mas nenhum de nós pensava muito em saúde. A gente queria ficar mais em forma, mais atlético, mais bonito, se sentir bem. E a gente acho que evoca bastante disso com esse nome tanquinho, né? O tanquinho é meio que um símbolo de estética e definição, mas não necessariamente quem tem um tanquinho é saudável. E hoje em dia, é claro que não me ficou, agora é a marca, todo mundo conhece a gente assim. Se alguém olha a gente, eu vou falar, ah, vocês do senhor tanquinho. Então, tipo, tudo bem, ficou a nossa marca, mas eu acho que a nossa pegada hoje em dia é muito mais de saúde e de se sentir bem, de você estar saudável, você ter longevidade, você ter todos esses componentes e a estética é uma consequência disso. É claro que a pessoa, se ela emagreceu 40 quilos e curou vários problemas digestivos que ela tinha, ela dorme melhor e tudo mais, com certeza isso vai se refletir na aparência dela, né? Ela vai estar com a pele melhor, vai estar com uma forma física melhor, a postura melhor, talvez com 40 quilos a menos doa menos o joelho dela, todas essas coisas acabam. estando ligadas uma a outra, mas acho que no começo a gente nem pensava tanto nisso. É verdade, é verdade. Tanto que esse problema de queimação, por exemplo, só como exemplo que já foi citado, eu não achava que mudando a alimentação ia melhorar ele, não tinha a menor pista, eu como o Gui falou, eu só pensava na hora, nossa, eu com uma queimaçãozinha chata, hoje, será que eu comi alguma coisa diferente? Não, não comi diferente, justamente, comi igual a que eu comi todos os outros dias, esse que era o problema. mas aí foi isso, o nome acabou ficando e a gente acha que esse nome é no mínimo um nome marcante, apesar de ter muito mais essa conotação da boa forma e não tanto da saúde, é um nome marcante que ficou, o pessoal conhece a gente atualmente assim, então acabou ficando aí o Senhor Tanquinho e virou nossa marca, já são sete anos, nem se a gente quisesse mudar, mudaria agora. mas eu acho que o mais importante que isso é a mensagem que a gente passa atualmente, que, claro, é legal você ter uma boa forma física, mas principalmente porque ter uma forma física ok é melhor do que você ser obeso, por exemplo, em termos de saúde. Não dá pra gente dizer que existe o obeso saudável, porque ele não existe, ele pode estar com os marcadores sanguíneos ok agora, mas daqui a um tempo não vai estar e não são só os marcadores que importam. Bom, a gente já falou bastante disso em outros episódios aqui do podcast, mas eu acho que agora nossa maior missão mesmo é levar a saúde e uma forma física assim, no mínimo o que o seu corpo deseja ter, como forma física, como peso ok, a gente não, no Senhor Tanquinho a gente não fica falando, não, você tem que ter um tanquinho, como poderia dizer pelo nome, é muito mais a questão assim, ser saudável, entendeu? Ser saudável, não necessariamente ser capa de revista, acho que esse não é o nosso foco no Senhor Tanquinho, nunca foi, e acho que nunca vai ser também. Com certeza, nosso foco é muito mais em saúde hoje em dia, acho que um exemplo disso, um exemplo bem marcante disso é a questão dos FODMAPs, da saúde intestinal, que é um assunto que a gente, bom, nem imaginava que existia, mas é um assunto que basicamente não tem nada a ver com emagrecimento, para quem não sabe, depois pode procurar no nosso site e tudo, mas FODMAPs são alguns carboidratos que são fermentáveis e dão problemas para algumas pessoas, quem tem problema de síndrome do intestino irritável, quem tem às vezes algum tipo de superaquecimento bacteriano, algum tipo de desbiose, intestino delgado, por exemplo, pode acontecer, pode ser sensível a isso, doença diverticular, pode ter uma sensibilidade a isso, não tem nada a ver com emagrecimento, não tem nada a ver com você necessariamente perder peso, nem nada assim, você talvez diminua seu inchaço, porque as pessoas às vezes tem muitos gases e problemas de digestão, mas esse foi um assunto que a gente começou a pesquisar por causa da minha mãe, que tinha um problema com isso e não tinha informação em português, então a gente começou a pesquisar, traduzir um artigo, depois melhorou, depois foi procurar mais coisas, foi ler os estudos e foi trazendo cada vez mais informações a esse respeito, e isso ilustra também mais uma vez esse tema acontecendo, precisava-se de uma informação, dessa vez era porque minha mãe estava passando muito mal por causa disso, só tem doença de verticular e não existia em português, e a gente foi atrás e trouxe isso em português, eu acho que o Sr. Tanquinho tem um pouco disso, quando a gente criou o site foi por causa disso, queria informações para emagrecer e ganhar massa muscular e não achava nada alinhado que desse resultado com a gente. É verdade, e o FODMAPS é um ótimo exemplo, a gente tem até um produto relacionado a isso, um cardápio sem FODMAPS, para quem precisa fazer uma dieta sem esses carboidratos fermentáveis, e tem alguns outros assuntos bem específicos, por exemplo, resistência à insulina, por exemplo, autoimunidade, por exemplo, tireoide, a gente tem várias coisas assim, bem focadas em alguns problemas que as pessoas têm e que muitas vezes podem ser melhorados ou curados com a alimentação, que via de regra, é muito parecida a alimentação para as pessoas, a maioria das pessoas vai se beneficiar de tirar um monte de coisa processada, que é a maior parte da alimentação ocidental atualmente. Com certeza. E uma pergunta também que surge às vezes é a respeito do impacto de ajudar as pessoas a emagrecer ou reconquistar a saúde, né? Esse exemplo mesmo que eu falei da minha mãe e tal, eu tenho amigos próximos também que melhoraram seguindo nossas dicas, é muito marcante, assim, a gente ver pessoas próximas da gente tendo esses resultados. Eu sei disso porque, bom, faz anos que a gente recebe depoimentos e tal, mas acho que muita gente quer saber como é que foi os primeiros passos, como é que foi começar a perceber que, caramba, a gente está aqui escrevendo na internet uns artigos aqui nesse site, a gente não sabe muito bem o que está fazendo, gravando os vídeos no YouTube super sem jeito com a câmera, e isso está ajudando as pessoas. Acho que no começo tinha muito da gente ir fazendo informação, o conteúdo, que ainda não era tão bom, tanto que a gente não escrevia tão bem, quanto porque a gente era péssimo na frente da câmera, não que hoje em dia a gente seja um super ator de Hollywood, mas estamos bem melhor para gravar nossos vídeos, principalmente em comparação com os vídeos antigos. Acho que fazer alguma coisa centenas de vezes ajuda, né? É verdade. Começamos os podcasts também, que é uma coisa que ajudou a gente a falar melhor no microfone, e acho que no começo a gente estava fazendo muito conteúdo sem saber muito o que ia acontecer, né? A gente fazia o que a gente achava que era importante fazer, mas a gente não esperava tanto esse reconhecimento num primeiro momento, não sabíamos nem se esse site algum dia ia dar algum dinheiro ou não, a gente queria mesmo era difundir a informação. E acho que quando começaram a vir os primeiros depoimentos, ou comentários, ou e-mails, agradecendo e tal, que a gente talvez ficou mais presente de que, nossa, a gente está ajudando as pessoas, a gente pode ajudar muito mais, a gente pode levar a informação cada vez mais longe. mas não me lembra se teve um momento que a gente colocaria, mas estamos chegando longe mesmo. É, eu também não sei mesmo se teve esse momento, mas uma coisa que ajuda sim, é que hoje em dia, até eu tenho uma pergunta sobre isso, se a gente vive do Sr. Tanquinho e tal, e a resposta é que sim, a gente é muito feliz de poder fazer isso em tempo integral, né? Mas é uma das coisas que ajuda a passar pelos momentos difíceis, né? Tem fases em que não foi fácil trabalhar com o Sr. Tanquinho pensar, puxa vida, a gente abriu mão de carreiras que eram bem promissoras, né? Dois caras formados em engenharia, na USP, tem bastante demanda profissional, e a gente abriu mão disso para fazer uma coisa incerta, e esse depoimento, esse contato com o pessoal, saber que a gente estava fazendo algo que ajudava as pessoas, ajudou a passar também por esses momentos mais de crise, esses momentos mais que a gente não sabia muito bem o que ia acontecer, né? É verdade, e eu acho também que junto da vontade de querer difundir essa informação, a gente tinha também a vontade de poder assumir o controle sobre a nossa vida também, né? Tanto na questão da alimentação, da saúde, da dieta, quanto na questão no geral, assim, na questão do trabalho, do emprego e tal, e a gente, na época, estava terminando a poli, fazendo estágio, nós dois, não, estágio, nós dois, eu fui efetivado, o Gui tinha propósito de ser efetivado também, e a gente desistiu disso, porque a gente tinha os dois ideais que coincidiam, o ideal de difundir essa informação, o ideal da gente tentar esse estilo de vida que a gente poderia trabalhar pela internet, então a gente apostou nossas fichas nisso, e isso, assim como a dieta, isso também se integrou muito bem ao nosso estilo de vida, que é acordar de manhã e trabalhar bastante, até quando for preciso, trabalhar para conseguir atingir os nossos objetivos, eu acho que como foi dando certo, a gente conseguiu se manter nisso, se no começo não tivesse dado certo, ninguém gostasse do que a gente fazia, ninguém tivesse resultado, aí a gente provavelmente já não estaria mais com o senhor Tanquinho aqui, teríamos voltado os nossos empregos ou tentado qualquer outra coisa que não o senhor Tanquinho. Com certeza, e acho que você falou dos elogios, falou também de dar certo no começo, tem uma pergunta aqui sobre como que a gente lidou com os ataques e críticas e também com os elogios e reconhecimento de tantos profissionais, no começo eu acho que tinha menos pessoas falando disso sobre low carb, citogênica, comida de verdade, no Brasil a gente foi mais atacado e depois de um tempo com mais pessoas abrindo os olhos para essa realidade, muita gente se educou lendo cada vez mais sobre isso e a gente hoje em dia é uma referência, a gente fica muito feliz de poder ser uma referência sobre os assuntos, mas como que foi lidar assim, sendo estranhos numa área, a gente não tem a formação específica na área e foi ali se metendo no campo dos nutricionistas falando que talvez o que falassem para a gente de comer a cada 3 horas estava errado e por aí vai. É, eu acho que no começo tinha tanto isso da gente ser um dos primeiros em português a tratar de low carb, paleo, jejum, cetogênica, quanto eu acho que a gente tinha menos confiança no nosso trabalho até porque a gente tinha menos conhecimento, a gente tinha menos conhecimento, são 7 anos estudando, então querendo ou não você vai aprendendo mais coisas em 7 anos, tinha menos, agora tem mais gente falando, mais estudos sobre essas coisas, então foi tudo dando mais confiança para a gente e cada vez mais as pessoas foram entrando em contato com essas palavras, tem low carb, cetogênica e jejum, hoje em dia está bem mais famoso, né, isso na internet do que há 7 anos, então acho que até por isso, pela nossa falta de confiança e inexperiência e tal e cada vez que a gente recebia um ataque, uma crítica, a gente ficava mais abalado, talvez, a gente ficava, nossa caramba, estão falando da gente, será que vai dar alguma coisa de errado, e só que hoje em dia tem, eu acho que a proporção de críticas para elogios é muito diferente, né, a gente talvez receba até menos críticas em número absoluto, só que mesmo em número relativo, nossa, é muito menos crítica, porque tem muito elogio que a gente recebe todos os dias, muito agradecimento por direct, e-mail, comentário. Eu acho que é bem por aí mesmo, além de ter diminuído o número absoluto de críticas, também o número de elogios e de pessoas com resultado melhorou muito, eu acho que essa é a nossa maior qualificação, não é dizer, ah, eles são bons, eles explicam esse estudo com muita clareza em determinado vídeo no YouTube ou qualquer coisa assim, porque sim, a gente faz isso, mas a gente pode errar nesse ponto também, ninguém é infalível, a gente pode uma vez, ah, a gente escreveu tal coisa e foi uma interpretação equivocada e tal, na minha opinião, a coisa que mais dá essa tranquilidade pra gente hoje em dia também, é os resultados dos nossos alunos, que a gente ajuda milhares de pessoas, que a gente acompanha ali mais de perto, e elas têm resultado, então alguma coisa de certa a gente tá fazendo, né, e não é resultado temporário, porque qualquer um consegue fazer, qualquer outra pessoa fica cansada e emagrecer deixando ela com fome e mandando ela correr igual um louco, mas ter resultados que se sustentem no tempo, ensinar pras pessoas pra elas poderem ficar no controle do corpo delas, pra elas poderem manter isso a longo prazo, mudar realmente o estilo de vida, então acho que isso deixa a gente mais tranquilo também, às vezes uma pessoa e fala, vocês são picaretas, vocês não podiam falar de alimentação porque vocês não são opressionistas, a gente sabe que a gente tá fazendo bem pras pessoas, que a gente tá ajudando muita gente, que a gente tem milhares de casos de sucesso, e isso tudo deixa a gente mais tranquilo. É verdade, até porque eu acho que você não precisa ir até um consultório pra pegar uma dieta pronta pra valer a pena, pra aí sim tá certo, porque muitas vezes é isso que acontece, as pessoas vão, chega lá no consultório e a nutricionista fala que tá passando uma dieta low carb, mas o café da manhã é banana com aveia e leite, que foi uma coisa que falaram pra gente essa semana ainda. Eu acho que é muito tranquilo a gente chegar e falar não, farinha, e açúcar não ajudam ninguém a emagrecer, não precisa ser nutricionista, não precisa ser um gênio, não precisa ser um expert pra falar isso. E a gente passa a nossa experiência, a experiência do campo de batalha, de estratégias que podem dar certo ou dar errado. Exatamente, acho que um grande erro que existe é as pessoas tentarem substituir uma coisa com a outra, então a gente fala sobre o que a ciência fala sobre alimentação, sobre low carb, a gente sabe que comer um monte de glúten e açúcar não vai ajudar ninguém a ser mais saudável, então a gente fala isso. Agora, quanto cada pessoa vai poder comer de cada coisa, uma dieta individualizada, etc, é uma coisa que não está na nossa alçada, então a gente simplesmente não faz isso, a gente não dá uma dieta personalizada pra ninguém, a gente não fica calculando quantidade pra ninguém, a gente justamente ensina a pessoa a fazer escolhas melhores. O ponto interessante é que a gente não é muito preso a nenhuma abordagem, né? Então, por exemplo, se alguém não gosta de vegetal e quer fazer uma dieta estritamente carnívora, a gente tem material sobre carnívora pra pessoa experimentar, a gente incentiva muito as pessoas a experimentarem. Mesmo nos nossos treinamentos, a gente incentiva bastante elas a experimentarem, foi o que a gente fez. Se a pessoa não come carne por outro lado vegetariana, a gente também fala sobre dieta vegetariana, porque tem como você fazer uma dieta vegetariana boa e tem como você fazer uma dieta vegetariana horrível. Por exemplo, alguém come batata frita com macarão. Então, a gente lida com essas mostras e estratégias que as pessoas podem ter adaptando pra sua realidade. Então, se alguém não gosta de comer ovo, não precisa comer ovo. Então, é isso, experimentar sabendo o que está fazendo. A gente quer muito ensinar as pessoas a saberem o que estão fazendo. Então, acho que esse é um ponto legal do Sr. Tenkin atualmente. Com certeza. E é novamente isso que a gente falou. Não é pra substituir seu nutricionista, seu médico, nem nada assim. É pra você saber o que você pode conversar com ele, inclusive. Você poder ter conversas mais embasadas. Em vez de você simplesmente sentar na frente de um profissional, ele falar umas palavras que você não entende e você aceitar cegamente porque nem entendeu o que ele falou, as chances são até de fazer alguma coisa errada por não ter compreendido a fundo a estratégia, não poder perguntar e falar Puxa, mas isso aqui eu não gosto. O que eu posso trocar? E se a gente fizer essa coisa diferente? O que você acha pro meu caso? Acho que ter essa conversa é muito mais fácil quando as duas pessoas sabem o que tá acontecendo. E isso a gente ajuda também, dando esse conhecimento pras pessoas poderem ter essas trocas melhores com os profissionais de saúde. Até porque eu acho que é uma coisa um pouco cultural brasileira, né? Talvez esteja mudando, mas provavelmente não. Esse negócio do médico ser uma autoridade em um outro patamar e você não poder contestar médico nutricionista. Então, você chega lá, ele fala o que você tem que fazer e você vai embora. E, na verdade, a gente acha que é muito interessante o diálogo, tanto pra você entender o que tá fazendo, às vezes, conversando, descobre que tem uma outra alternativa, uma outra coisa que funciona melhor e acho que isso é bacana. A gente vê muitos profissionais por aí que já tem essa outra abertura, né? Muitos dos que vêm no nosso podcast mesmo, super incentivam a conversa com os pacientes. Eles vêm no nosso podcast pra passar informação também, então acho que tá tendo, assim, uma mudança de tudo isso. Do paciente chegar mais informado e o profissional da saúde estar mais aberto a ouvir o paciente e explicar. Com certeza, né? A gente até tem muitos profissionais que vêm aqui no podcast e eles mencionam mesmo que um dos pilares da medicina e da saúde baseado em evidências é a interação e as preferências pessoais do paciente. Só que isso só pode acontecer você poder trocar essa ideia que eu queria comer mais carboidratos, menos carboidratos, se você souber o que é um carboidrato. Então, quanto mais informado o paciente tiver, melhor vai ser a consulta com o médico porque ele vai poder ir nos assuntos mais a fundo que mais interessam o paciente, não ficar no básico. Ele não precisa te explicar que açúcar faz mal, que tem açúcar escondido e não sei o quê. Então, essas coisas vão sendo aprofundadas e vai subindo o nível como um todo dessa conversa, tanto dos pacientes quanto dos médicos e acho que é muito bacana também o nosso podcast, não sei se você que tá ouvindo agora acompanhou os outros, mas esse aqui é o centésimo episódio. Então, tem bastante episódio com bastantes profissionais sobre diversos assuntos de uma maneira que às vezes ouvir um episódio de uma hora muda o jeito que você vai na sua próxima consulta. e o podcast, a gente gosta desse formato, a gente começou com o podcast justamente por ser uma forma de a gente entrevistar pessoas de gabarito, ao mesmo tempo que é um conteúdo relativamente fácil de ser consumido. Você pode ouvir no carro, ouvir caminhando, ouvir cozinhando, que é uma forma que particularmente a gente faz quando a gente tá na academia. Então, é uma coisa que a gente gosta bastante e por isso também a gente resolveu começar a ter conteúdo nesse formato. Pra você ver também que além da alimentação, os conteúdos que a gente faz também são muito coisas que a gente gostaria de ter. Então, a gente já tá com esse trabalho faz sete anos e uma pergunta que surgiu é desde que a gente começou o que a gente mudou de ideia a respeito de alimentação ou de qualquer outra coisa? Acho que uma coisa que a gente mudou de ideia é que a gente já chegou a ser mais radical da alimentação, mais chiita, do tipo não, você quer fazer low carb então tem que passar longe de todos os carboidratos, até da batata, por exemplo, ou de outras coisas assim. E acho que com o tempo a gente foi não, mas talvez a pessoa não precisa ser cetogênica 100% do tempo, quem sabe ela consumir aqui uma batata de vez em quando seja ok. Só um exemplo, viu gente, todo mundo começar a comer um monte de batata toda a refeição. Acho que outra coisa foi com relação ao dia livre, o dia do lixo, que antes a gente era defensor de dias do lixo semanais, quinzenais, dias do lixo intenso assim, o dia inteiro. E a gente foi mudando nossa abordagem, hoje em dia a gente já até prefere chamar de refeição livre ou dia livre, e principalmente na prática o que a gente faz é fazer exceção quando a gente acha que vale a pena, independente do dia da semana. Se por exemplo é uma quinta-feira e eu fui almoçar na casa de alguém, tem uma sobremesa super boa e que eu acho que vale a pena ver exceção, aí tudo bem. se chega no sábado e não tem nada que eu quero fazer exceção, eu não faço nenhuma exceção na semana, não tem problema. Acho que esse foi o pensamento nosso que mudou com o passar do tempo. Exatamente, eu acho que no começo era mais preso a regras, nesse modelo, faz uma refeição livre a cada 15 dias ou um dia livre a cada 15 dias e de resto segue certinho. Isso ajuda também a pessoa a não pensar muito, mas conforme a gente vai vivendo, conforme a gente vai se adaptando e realmente convivendo nesse estilo alimentar, a gente vai realmente exercitando isso na prática, no campo de batalha, como o Anny falou, a gente vai vendo que talvez esse não seja o melhor modelo. Acho que uma outra coisa que mudou bastante foi questionar algumas coisas que todo mundo sabia, igual aquela questão de que comer saladas é saudável e realmente dá para dizer que para quase todo mundo é, mas dá para fazer uma dieta carnívora que é muito mais saudável do que uma dieta unívora da maioria das pessoas, até porque a maioria das pessoas é unívora e comem uma dieta bem tranqueira e uma dieta carnívora é bem feita com órgãos, com vísceras, com zero coisas processadas em que você limita bastante álcool, você limita qualquer coisa assim processada, você come realmente carne, ovos, frutos do mar e órgãos e vísceras, caldo de ossos, é muito mais saudável que a dieta da maioria das pessoas, mesmo ela sendo unívora, que tem um monte de pão, óleo vegetal, açúcar e ao mesmo tempo também dá para ser mais saudável sendo vegetariano, igual o Rony falou. Então acho que a gente começou a ver, até pela experiência, trabalhando com as pessoas mais de perto, que tem diversos tipos de pessoas que conseguem fazer dar certo e não tem só um jeito, então a gente ficou mais flexível nessa abordagem de entender que não precisa ser de uma única maneira para ser bom. Acho que o exemplo que o Rony falou da batata vai super bem, porque para a gente é relativamente fácil alguém falar, olha, se você vai comer agora só salada, carne e ovo, a gente fazia isso, a gente fez isso por um bom tempo, mas para outra pessoa se ela não puder comer a batata ela fica triste e nesse caso é muito melhor ela comer a batata junto com a salada carne e ovo do que ela falar, puxa, se eu não posso nem a batata eu vou comer pão então. Então a gente entendeu que tem nuances diferentes, pessoas diferentes que funcionam de maneiras diferentes, eu acho que a parte comportamental de tudo isso foi uma das que mudou bastante, a parte científica e o nosso jeito de viver não mudou tanto assim, acho que mudou um pouco essa questão da exceção que você mencionou, mas essa parte de como cada pessoa funciona e o que a gente faz e o que realmente é melhor para ela no longo prazo a gente perceber que as pessoas funcionam de jeitos diferentes para poder ajudar cada uma da melhor maneira, né? É, justamente, as particularidades de cada uma é bem importante, os alimentos que mais gostam, os alimentos que eles não podem faltar ou os alimentos que ela consegue abrir mão, acho que isso varia bastante de pessoa a pessoa e é uma coisa que a gente foi entendendo com o passar do tempo, tanto é que tem vários vídeos nossos ensinando nuances, né? Por exemplo, o do feijão mesmo é um deles, os queijos que é uma coisa que a gente gosta bastante, acho que antes a gente tinha eles como 100% liberado base da dieta e com o tempo a gente foi vendo, é, não vai ser para todo mundo que vai funcionar dessa forma. A questão dos queijos acho que é um bom ponto porque algumas pessoas você podia falar pode comer queijos e a pessoa comia um queijo aqui e ali e ficava tudo bem, enquanto outro falava pode comer queijo e comia 200 gramas de queijo todos os dias e a gente percebeu que a palavra liberado tem significados diferentes para as pessoas diferentes também, então isso foi trazendo mais no âncer na nossa mensagem para a gente poder contemplar com a mensagem jeitos diferentes de pensar. Acho que com relação às receitas low carb também, que antes a gente não vai, não, se é low carb então a receita é liberada, a gente não vai açúcar, não vai farinha, não vai glúten, a gente mesmo consumia às vezes um shake aí toda a tarde quando a gente trabalhava antes de mudar para o Sorocaba um shake low carb com leite de coco, limão, gelo, que era gostoso, geladinho e é low carb então a gente achava que não tinha nenhum problema e realmente para a gente que treinava, não estava mais querendo emagrecer, estava mais na fase de ganhar massa muscular era ok, agora uma pessoa que está querendo emagrecer e às vezes toma um monte desses shakes todos os dias isso vai atrapalhar o resultado delas, então quer dizer que é melhor ela tomar o milkshake do McDonald's do que tomar esse milkshake quando ela quiser? Não, claro, não dá para comparar um que não vai açúcar com um que é cheio de açúcar e elementos processados, mas quer dizer que você precisa saber como inserir as receitas low carb no seu dia a dia, se conhecer, se você é uma pessoa que consegue comer um pedacinho de bolo low carb por dia, diferente da pessoa que mesmo sendo bolo low carb vai querer comer o bolo inteiro, ainda assim não dá para a gente querer comparar um bolo feito com farinha de amêndoas e eritritol com um bolo feito com açúcar e farinha de trigo que é o que algumas pessoas falam por aí, mas não precisamos entrar nesse método. Não, não precisamos, senão a gente não sai daqui hoje. E você mencionou um pouquinho de a gente estava em Sorocaba, não sei o que, conta para o pessoal como foi nessa jornada ao longo do tempo, que eu acho que o pessoal ficou confuso, estava em São Paulo, estava na Holanda, Sorocaba, como é que foi tudo isso? Boa, boa, a gente se conheceu então em 2009 na Universidade de São Paulo, na Poli, em 2013 o Gui foi fazer o intercâmbio na Holanda, passou o ano de 2013 fora, retornou no comecinho de 2014. Quando ele retornou foi o comecinho do Sr. Tanquinho, que a gente, o primeiro post no site é de fevereiro de 2014, se não me engano. Aí a gente ficou, 2014 a gente terminou em São Paulo, em 2015 a gente se formou na Escola Politécnica, no meio de 2015, a gente nesse momento pediu demissão dos nossos empregos, continuamos trabalhando, às vezes na casa dos meus pais, às vezes na casa da mãe do Gui e depois no comecinho de 2016 a gente mudou para Sorocaba, nesse momento a gente conseguia se sustentar com o Sr. Tanquinho e Sorocaba foi uma cidade diferente, a gente queria sair de São Paulo, queria conhecer um outro lugar, um lugar com qualidade de vida, um custo de vida mais barato também, fomos para lá no comecinho de 2016 e ficamos até o meio de 2018 morando em Sorocaba. Aí foi quando eu voltei a morar em São Paulo e o Gui foi morar em Portugal onde ele ficou por dois anos. Isso, e aí eu fiquei lá em Portugal de agosto, setembro de 2018 até o final de outubro de 2020 quando eu voltei para o Brasil, voltei para São Paulo que eu precisei fazer uma cirurgia no meu ombro e estou no pós-operatório fazendo fisioterapia, a coisa toda e estamos aqui os dois em São Paulo nesse momento, a gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas tenho certeza que vão ser coisas boas. Isso é interessante porque o pessoal que às vezes vai ver vídeos do YouTube por exemplo ao longo do tempo a gente está cada hora em um lugar então deu uma linha do tempo interessante. É, o pessoal pode ficar tranquilo que a gente mudando, morando na mesma cidade, morando em cidade diferente, o senhor tanquinho continua, até porque grande parte do nosso trabalho a gente não precisa estar junto, mesmo esse podcast a gente está gravando junto, mas poderia estar cada um em um lugar do mundo, basta ter uma conexão com a internet que já resolve, então podem ficar tranquilos, o senhor tanquinho vai continuar firme e forte. e a gente está chegando aqui ao final do nosso podcast e para quem está começando agora a se interessar por alimentação saudável ou mesmo que já se interessa mas está descobrindo que talvez as coisas não sejam como tinham te falado, como que a pessoa pode saber mais que tipo de pensamento ou ideia ela tem que ter na mente dela para começar essa jornada? Acho que um primeiro ponto é estar disposta a experimentar, que é o que a gente até abordou durante essa gravação, experimentar, tentar ver o que dá certo, claro, baseando a sua alimentação em comida de verdade e além de experimentar, estudar um pouco, um mínimo possível para saber, por exemplo, que farinha de trigo e açúcar não são o ideal para o seu dia a dia. Estudar o mínimo, começar a aplicar e ir experimentando na prática, acho que são coisas interessantes. E claro, quem quer pegar um atalho, fazer as coisas mais rápido, tem menos tempo, tem a oportunidade de contar com os nossos produtos, nossos materiais premium que eu diria são o atalho, digamos assim, para uma alimentação saudável, para você entender e começar a aplicar no menor tempo possível. Por outro lado, se você gosta de ler e estudar, talvez só os conteúdos gratuitos aqui do podcast, do site, do blog, já sejam o suficiente para começar. Exatamente, os nossos produtos a gente tem organizado o conhecimento, então no cardápio tanquinho, se você ver todos os vídeos do YouTube e ler todos os artigos do site, você já vai saber o que tem no cardápio, ele é meio que isso organizado. agora num projeto como o de hipertrofia, tem coisa lá que não tem nenhum outro lugar. Então varia bastante do perfil da pessoa e de quanto ela está disposta a experimentar e do que ela está buscando, mas eu lembraria que a gente tem quatro pilares, eu gosto sempre de pensar neles quando a gente pensa em saúde, e os pilares são da alimentação, são o movimento, nosso corpo foi feito para se mover, não para ficar parado, é o descanso, o repouso, o sono, tudo isso é muito importante, é muito difícil você ser saudável dormindo três horas por noite, mesmo que todo o resto esteja certo. E o quarto é o senso de comunidade, você está junto com outras pessoas, você está bem com a sua família, suas relações próximas, nós também somos seres sociais e é importante ter todos esses quatro pilares juntos para a gente poder realmente avaliar a nossa vida e ter uma saúde integrada. Então, sempre que alguma dessas coisas estiver ficando para trás, você pode buscar saber mais sobre ela e a gente fala muito sobre alimentação, embora toque até nos outros de passagem de vez em quando, mas a gente fala muito mais sobre alimentação, porque é um pilar onde a gente vê mesmo as pessoas mais bem intencionadas errando bastante, então tem bastante conteúdo para você procurar se informar mais em nossas mídias e falando nisso, como é que o pessoal pode acompanhar mais sobre a gente, se eles conheceram a gente agora ou estão acompanhando o podcast agora? A gente está em presença bem forte, digamos assim, com bastante conteúdo diariamente no Instagram, é só procurar por Sr. Tanquinho por extenso, tá bom gente? Sr. por extenso, não é SR, Sr. por extenso, o Tanquinho por extenso também, porque tem vários fates lá nossos, mas o Sr. Tanquinho por extenso assim é só a gente. No YouTube, no momento da gravação dos podcasts, a gente está soltando um vídeo por semana lá, todas as quartas-feiras. E já tem um super acervo, né, de acho que quase 400 vídeos, então tem bastante coisa para o pessoal ver. É, é verdade, tem muita coisa lá só procurar que você vai encontrar ou no blog para quem prefere ler, o blog também está com mais de 400 artigos, o Sr. Tanquinho.com, tem artigo para tudo que é gente, tudo que é casa, ensinando tudo que é tipo de conhecimento relacionado a essas áreas que a gente falou, né, de saúde, emagrecimento, alimentação, jejum, localidade, cetogênica, e tem os podcasts também todos lá no site, e também tem os podcasts nos players de podcast aí do mercado, Google Podcasts, Spotify. Tem um canal do YouTube com os vídeos do podcast, para quem é mais leigo assim, a gente sabe que muita gente gosta de ouvir o podcast e não diz ouvir porque é mais fácil, consegue ouvir no trabalho, por exemplo, e tem também um canal no Telegram, que é uma mídia que a gente já usa faz um tempo, mas começou a caprichar mais de um ano e pouco para cá, e também procura por Sr. Tanquinho que você encontra a gente também, por extensão, é facinho de encontrar. É isso aí, essas são as principais mídias, a gente sempre avisa dos conteúdos novos por e-mail, e você pode se cadastrar lá no blog, você vai achar a caixa para cadastrar seu e-mail, também no Instagram a gente acaba divulgando os conteúdos novos, mas no Telegram também com certeza sempre sai, Telegram é uma mídia legal que tem conteúdo exclusivo que não sai em nenhum outro lugar. E todos esses são conteúdos gratuitos que a gente oferece, a gente disponibiliza esse acesso à informação, se você quiser um atalho, se você quiser nossa ajuda mais de perto, se você quiser entender realmente passo a passo, sentar na frente do computador e três, quatro horas depois está com acesso a tudo o que você precisa saber sobre jejum, por exemplo, aí tem os nossos produtos diretos, pode parecer bastante em quatro horas de aula, de aulas diferentes sobre jejum, é bastante, mas se você pensar que para você consumir esse conteúdo no YouTube ou no site levaria algumas dezenas ou centenas de horas, aí realmente é um atalho, literalmente. E lá a gente também tira as dúvidas do pessoal, a gente consegue acompanhar mais de perto, não dá para responder todo mundo no Instagram, por exemplo, mas nossos alunos a gente consegue. Fora que dá para você assistir as aulas em velocidade um pouco acelerada também, se você quiser, então vai dar menos tempo para você absorver todo o conteúdo se você assim desejar. Uma última pergunta que surgiu também é se a gente ter feito engenharia impacta de alguma forma, para o bem ou para o mal, o nosso trabalho, a maneira como a gente vê as coisas. Eu acho que talvez um pensamento analítico é bacana para lidar com dados e estudos, dados são muito relacionados a essa questão de coisas que envolvem a população. então a gente vê nossa, não sei quantos por cento das pessoas são obesas, têm diabetes e claro, tem uns números talvez mais complexos em estudos, mas acho que ter feito engenharia ajudou com isso e ajudou um pouco na parte talvez mais técnica do site, não que a gente programe, a gente não programa nada do site, mas na parte da gente, da parte mais operacional do site, acho que a gente aprendeu algumas ferramentas na engenharia, por exemplo, lidar com softwares que ajudam a gente nessa parte. mas talvez um ano a gente não precisasse ter feito engenharia para ter chegado até aqui. É, exatamente, assim, dos cursos da faculdade de engenharia, das matérias, tudo, que eu vejo a gente usar mais no dia a dia é um pouco mais de estatística, né, mas talvez uma aula bem feita disso em outro curso de exatas ou mesmo nos cursos de biológica que às vezes tem, embora lá geralmente não seja tão aprofundado quanto a gente viu, já tivesse suprido essas necessidades. E aí essa questão do pensamento analítico, a ideia de experimentos, de metodologia científica, tudo isso, talvez a gente nem tenha aprendido na engenharia, mas a gente tenha ido para a engenharia por já ter essa propensão. Então, seja um, aquilo nos selecionou, já estava na gente, mas teve um viés aí de seleção. E isso tudo que eu acabei de falar, por exemplo, é o tipo de pensamento analítico que a gente acaba usando, por exemplo, percebendo num estudo, começa a pensar por que esse grupo foi assim, não foi randomizado, que tipo de viés pode estar envolvido, acho que esse tipo de pensamento a gente tem bastante e não sei se por causa da engenharia ou não, mas a gente acaba usando também bastante e a gente vê que falta um pouco desse bom senso, não só na população em geral, mas, por exemplo, nos repórteres, jornalistas da mídia que escrevem sobre esses assuntos e acabam sendo realmente leigos em questão de ciência, né? É verdade, é verdade, acho que esses são bons pontos e é isso que o Gui falou, não sei, a gente provavelmente já tinha esse pensamento mais analítico e então, por causa disso também, acaba selecionando uma faculdade da área de exatas e não o contrário. Então, tanquinho e tanquinha, muito obrigada por ter ouvido a gente até aqui, esse é o nosso centésimo episódio, se você não ouviu os outros, convido você a conhecer e a buscar, a gente tem muitos outros episódios, se você não quiser ouvir todos, está tudo bem também, procura pelo título deles quais assuntos você se interessa mais, se você se interessa por dieta carnívora, tem um sobre isso, sobre vegetariano, outro, biohacking, como leisames de sangue, diabetes tipo 1, alimentação low carb para crianças e adolescentes, tem episódios sobre cada um desses temas e muito, muito mais. Então, explora bastante o nosso podcast, o nosso conteúdo que a gente já mencionou, onde você pode encontrar, fica à vontade para a gente ter essa trota, ter esse compartilhamento e é claro, se você quiser também, se algum aluno nosso acompanha a gente mais de perto, vai ser um prazer ter você com a gente nos nossos livros, cursos e treinamentos. A gente está aqui para ajudar você a ficar no controle do seu corpo. Então, a gente se fala num próximo episódio, se inscreva na plataforma, seu player de podcast favorito e a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. Um forte abraço do Sr. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha, esse podcast está sendo oferecido a você por nós. Isso, por mim e pelo Rony e pelo nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O Guia Dieta Cetogênica é um curso em vídeo com todas as informações passo a passo para você seguir uma dieta cetogênica de sucesso. E como bônus para você que escuta os nossos podcasts, a gente colocou dentro do programa na área de membros especial todos os nossos produtos já publicados até hoje. Então, são dezenas de livros de receitas, são centenas de receitas. Tem também o nosso livro de texto e teoria das 120 dúvidas sobre alimentação saudável respondidas, que foi elogiado inclusive pelo Dr. Souto, pelo Rodrigo Bomeni, pelo Danilo Balu e por vários e vários convidados que já passaram pelo nosso podcast e tem tabelas, infográficos, textos explicativos, resumos em PDF, um grupo secreto no Facebook e muito, muito mais. Então, convido você a conhecer o nosso programa Guia Dieta Cetogênica. O jeito mais fácil de fazer isso é acessando o senhortanquinho.com barra GDC, letra G de guia, D de dieta e C de cetogênica. senhortanquinho.com barra GDC. Você vai ter acesso ao programa completo e a gente vai amar te receber lá dentro da área de membros. Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do senhortanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para a sua saúde. E aí E aí Obrigado.